E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, sou professor de História do Pré-ENEM da SEDUC e hoje, na nossa sexta aula, a gente vai falar um pouquinho sobre quando surgiram os Estados Nacionais. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelos castanhos, cacheado, barba comprida, também castanha, estou vestindo uma jaqueta jeans e a camiseta magenta do projeto. Estou aqui no estúdio da TVE. Quero agradecer aqui os funcionários, o pessoal da TVE, que nos ajuda muito aqui a gravar o programa. Valeu, gurizada! E vamos começar, então, nossa aula com a nossa situação problema, que é quando surgiram os Estados Nacionais. E a gente vai falar um pouquinho, né, o que são esses Estados Nacionais. A gente também vai chamar eles de Estado Moderno ou Estados Absolutistas. A gente vai ver como foi o processo de formação, integração e consolidação desses primeiros Estados e como ocorreu esses processos em Portugal, Espanha, Inglaterra e França, que foram alguns dos primeiros Estados Nacionais que surgiram aí no final da Idade Média e início da Idade Moderna. E aqui nos nossos slides, a gente tem um meme, né, eu tenho utilizado vários memes nas últimas aulas. E aqui é o Luiz XVI observando você deixando de estudar o absolutismo, né. A gente tem aí a carinha do Luiz XVI com o olhar meio debochado, aquela peruquinha com os cabelos enroladinhos, assim, bem típica do período moderno. E não vamos perder a cabeça, então, que nem o Luiz XVI e vamos estudar o absolutismo direitinho, que isso cai bastante nas provas de história, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem um slide do Leviatã. Essa imagem, ela foi usada de capa para o livro O Leviatã, do Thomas Hobbes. A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas é muito interessante a gente poder analisar essa imagem, né. Esses estados nacionais, absolutistas, eles tinham um monarca que tinha um poder absoluto. Ele estava acima da lei, ele era a própria lei e ele era o próprio Estado. Então, não se tinha essa ideia que a gente tem hoje em dia, de que o país, o Estado, representa os cidadãos, representa as pessoas. Naquela época, o Estado era o rei. E aqui, então, aparece um rei. Venham comigo aqui na imagem, ó. A gente vê que o rei está, no corpo dele tem várias pessoas, né. Esse rei está usando uma coroa, está com uma espada numa mão, uma espécie de um cetro na outra, né. E ele está gigante no fundo de uma paisagem, no fundo de vales, colinas, né. Tem umas cidades aqui. Então, isso está representando que o conjunto de súditos forma o rei, né. Mas esse rei, na verdade, ele é a cabeça. Ele manda, né. Ele que decide, ele que coordena tudo. Então, não é que a força do rei vem do povo, mas é que o rei manda em todo mundo. É isso que essa imagem aqui está mostrando, né. E ele tem um poder tão enorme que é um poder gigantesco, né. Por isso que o rei está pintado desse tamanho de gigante aí. E a gente vai falar, então, um pouco melhor sobre esse Estado Nacional ou Estado Moderno. Como eu falei para vocês, ele vai surgir no final da Idade Média, da unificação do território dos reinos. Então, lá no período medieval, tinham vários senhores feudais, né. Não existiam os países que a gente conhece. E cada reino, né, o território desses países que existem hoje em dia, estava dividido em muitos reinos. Cada um tinha um senhor feudal. Às vezes existia a figura de um rei, mas ele não tinha um poder sobre esses nobres, sobre esses senhores feudais, né. Ele dependia dos nobres para conseguir governar. A gente vai ver o caso aqui, por exemplo, da Península Ibérica. E, ó, aqui, hoje em dia, é Portugal. E esse outro, né, território aqui é o território da Espanha. Na Idade Média, não existiam esses países, né. E, antigamente, anteriormente ao século XI até, esse território estava ainda mais dividido. E a gente vê no sul da Península Ibérica, né, essa Península que é onde hoje em dia tem Portugal e Espanha, na época medieval tinha ainda um califado, né, de Córdoba aqui. Então, tinha uma presença muçulmana também. Então, para existir Portugal, Portugal foi um dos primeiros estados nacionais que surgiram ali pelo final do século XI, XII, começa a sua unificação, a sua formação, né. Eles tiveram que aclamar um rei que mandasse em todos os nobres, em todos os senhores feudais e unificar o território desses reinos, né. A Espanha que vai surgir depois, unificando esses reinos de Castela, Aragão, Navarra. É muito legal e também terminando de expulsar esses muçulmanos, né. A unificação tanto de Portugal e de Espanha se completa com a expulsão desses povos da Península Ibérica. E a Espanha vai completar a sua unificação em 1492, quando os reis católicos se casam, né. Eles terminam de expulsar os mouros de Granada, se casam e lá em Granada tem uma igreja que celebra essa unificação, celebra o casamento deles, né, esses reis católicos. Cada um era rei de um desses reinos, né, e daí quando eles se casam, eles unificam todo esse território sobre uma coroa só. E esse Estado moderno que começa a surgir, então, no início da Idade Moderna, ali pelo século 14, 15, ele vai ter uma moeda, um idioma, vai centralizar a justiça, a administração, o exército e os impostos, né. No período medieval, cada reino tinha a sua própria moeda, então. Imagina o inferno que era para fazer comércio, né, para conseguir trocar a tua moeda pela outra, saber quanto ela valia. Então, com essa unificação do território, o Estado Nacional passa a ter uma única moeda, o que facilita o comércio. Essa questão de um idioma, esses pequenos reinos também, cada um tinha um idioma, né, que era parecido com o outro, mas tinha suas variações. E daí, quando se unifica o território, um idioma acaba se tornando hegemônico, acaba se impondo aos outros, né. O caso do espanhol, por exemplo, na Espanha, se fala até hoje vários idiomas, se tem o catalão, tem o basco, né, mas o idioma que se tornou o espanhol é o castelhano, que era do reino de Castela. Até hoje se fala, né, o castelhano. Centraliza a justiça, a administração, o exército, também. Cada feudo tinha o seu próprio exército, tinha as suas próprias leis, as suas taxas, agora não. Unifica, né, e todo o Estado Nacional tem uma mesma lei, que geralmente é escrita, né, facilita a compreensão e aplicação dela. Então, centraliza e unifica toda essa questão e todas essas instituições que vão ajudar o rei a governar e a ter muitos poderes nesse período. E a burocracia começa aí a se tornar muito importante, né, para se ter um registro da população, para se ter controle sobre ela, sobre o exército. Então, se começa a produzir muita documentação, muito registro para conseguir administrar esse território tão grande e não perder o controle, por exemplo, dos impostos, né, para ninguém tacar a mão ali nos impostos, ficar com eles, para os impostos irem para o rei, e para o rei saber como eram as suas finanças, por exemplo. Além disso, a aristocracia, que no período medieval, esses senhores feudais, esses nobres, eram responsáveis pela guerra, pelo exército, pela defesa, eles perdem essa função militar e eles perdem muito dos seus poderes, né, antes o rei dependia dos senhores feudais. Agora, esses nobres passam a depender do rei para conseguir ter rendas, para conseguir ter a sua autoridade, para conseguir manter o controle sobre as suas terras. Então, esse poder se inverte, né, e o rei, então, acumula esse poder que antes estava nos nobres. O rei, ele também vai ter o privilégio, né, ele vai ter o monopólio da violência. Então, é o rei que pode fazer guerra, é o rei que pode prender, é o rei que pode matar, que pode condenar alguém. E, antes, os senhores feudais também tinham esses poderes que eles vão perder para o rei, que vai acumular esse poder e vai ter esse poder, então, enorme, absoluto. Absolutismo, então, porque a autoridade do rei era incontestável. Ele tinha um poder que o Foucault vai chamar de poder soberano, que é o poder de decidir a vida e a morte dos súditos. Então, se ele quiser te promover, te dar um cargo ótimo, te tornar nobre, ele pode. Se ele quiser tirar as tuas posses e mandar te executarem, ele também pode. Então, o poder sobre a vida e sobre a morte. Aqui a gente tem, então, um mapa da unificação de Portugal e do início da unificação da Espanha. Essa unificação de Portugal, ela vai começar ali no século XI e XII, mas ela vai continuar, depois eles vão conquistar esses territórios ao sul da Península Ibérica, que estavam tomados pelos mouros. E a gente vai falar um pouquinho também da relação do absolutismo com a filosofia, esse Estado moderno, então, ele foi imposto à força, ele também está ligado ao início do capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo mercantil, aos cercamentos, invasão de terras, tomada de terras de pequenos camponeses. Esse absolutismo vai, então, incentivar, financiar o início do capitalismo e ele vai ter teóricos, intelectuais, que vão defender esse poder absoluto do rei, que vão dizer que era necessário, que precisava de um Estado forte. E, ao mesmo tempo, a gente conhece muito essa produção, porque era a que era mais divulgada, mais defendida, que estava do lado do poder oficial, mas a gente tem que lembrar que tinham intelectuais, sim, que protestavam contra esse poder absoluto e também intelectuais que idealizavam um Estado mais justo. E, além disso, não só os intelectuais, mas a própria população fazia suas rebeliões, fazia seus protestos, não é só porque tinha essa defesa do poder absoluto que todo mundo comprava ela, não. Mas, daí, alguns desses filósofos que vão ser importantes, vocês vão estudar eles um pouco melhor com o Clênio depois, mas a gente precisa falar do Bossuet, que foi, então, um intelectual francês que, junto com Jean Baudin, defendeu o direito divino dos reis, que esses reis, então, teriam sido escolhidos por Deus para governar. Então, por isso, eles tinham esse direito divino de ter o poder absoluto e mandar na vida de todo mundo. Além dele, Hobbes, Thomas Hobbes, o autor do Leviathan, que vai ter aquela capa que a gente analisou ali no início, ele é um filósofo contratualista e ele vai defender também que se não tiver um monarca forte, austero, a gente vai acabar caindo num caos, num estado de natureza de todos contra todos. Então, a gente precisa dessa autoridade, segundo Hobbes, para manter a ordem, para manter a organização. Ele vai ser considerado um filósofo contratualista, assim como John Locke e Jean Jacques Rousseau. Mas, esses dois últimos que eu falei, não vão defender o absolutismo tanto assim. O Locke, por exemplo, vai defender que os súditos têm o direito de se rebelar, por exemplo. Então, vão ter autores que vão também criticar e questionar a autoridade do rei. Isso vai ficar mais comum no final do período moderno, ali pelo iluminismo, que a gente também vai estudar nas próximas aulas. E aqui eu coloquei um meme de Star Wars, que é uma série que eu gosto muito, uma saga que eu gosto muito. A gente tem Luís XIV, que é o rei mais conhecido do absolutismo. Se diz que o Estado absolutista foi esse Estado que o rei francês Luís XIV impôs no seu tempo. E aqui colocaram a cara dele no lugar do chanceler Palpatine, que diz, eu sou o Senado, quando ele dá um golpe em Star Wars. E aqui colocam uma fala do Luís XIV, que ele teria dito, eu sou o Estado. Essa questão, então, de que o Estado Nacional, na época, o Estado, ele não servia aos cidadãos, ele era uma propriedade do rei e o rei fazia aquilo que ele quisesse, defendia os seus interesses e não o do povo. Ele era o Estado. O Luís XIV vai centralizar extremamente o poder na França, ele vai criar o Palácio de Versalhes e ele vai conseguir, então, tirar o poder dessa nobreza, esse poder militar. Os nobres vão viver na corte em torno do rei e ele vai ter um dos reinados mais longos de toda a história, vai ser um dos reis mais poderosos e aí um dos maiores exemplos de um Estado absolutista que o rei conseguiu centralizar todo o poder nele. E a gente vai falar um pouquinho também da Inglaterra. E a gente vai começar a falar de um século muito conturbado, o século XVII na Inglaterra, e ele começa ali, em 1605, vai ter uma conspiração da pólvora, que depois ali da Reforma Protestante e depois do Anglicanismo, os católicos vão ser perseguidos na Inglaterra e eles vão tentar, vão fazer uma conspiração para tentar matar o rei, vão tentar explodir vários barris de pólvora embaixo de onde o rei ia estar naquele dia. Essa conspiração é descoberta na última hora, mas é interessante que a gente vê que já no início do século XVII, mesmo tendo essa concepção do direito divino dos reis, que os reis foram escolhidos por Deus para governar, as pessoas não deixavam de lutar contra o rei ou de tentar, inclusive, depor ele com a força, mostrando que, às vezes, algumas pessoas questionavam se o rei tinha realmente direito divino de governar. E aqui eu trouxe o Guy Fawkes, que foi um cara que participou dessa conspiração da pólvora, ele que ia acender os barris, ele acaba sendo preso e executado depois, mas o Guy Fawkes é quem depois vai inspirar aquela história em quadrinhos, Vê de Vingança, que vai virar um filme, e nesse quadrinho aparece uma máscara do Guy Fawkes, que depois ficou muito famosa, que é bem usada hoje em dia nos protestos. Eu quis trazer aqui a carinha do Guy Fawkes e a máscara dele. Então, a gente tem à direita uma gravura bem antiga, em preto e branco, de um homem com cabelo comprido, um chapéu com a ponta bem longa, um bigodinho bem feio para cima, e ele está com uma roupa com um coletinho, com roupas antigas, roupas do período moderno. E aqui a gente tem, do outro lado, uma foto colorida de um gurizão com uma mochila, um casaco preto e uma máscara branca, fazendo aí o estilo do rosto do Guy Fawkes. Essas máscaras que eram usadas, são usadas hoje em protestos. É interessante pensar como mudou, aquilo que o Guy Fawkes estava protestando, eram causas bem diferentes que esse gurizão aqui tem protestado hoje em dia, mas ainda serve como um símbolo de revolta para algumas pessoas. E a gente vai falar, então, da Revolução Inglesa, que aconteceu entre 1640 e 1688. O que foi essa Revolução Inglesa e quais são os antecedentes dela? Essa Revolução Inglesa, então, na Inglaterra, já se tinham algumas tentativas de frear esse poder absoluto do rei. Então, os nobres, no século XIII, em 1215, conseguiram forçar o rei a assinar a Magna Carta, que dizia que ele não ia prender nobres, não ia prender pessoas sem ter um motivo, sem julgamento, que ele ia respeitar, que ele não ia impor novos impostos do nada. Então, era uma tentativa de dizer para o rei, ó, tu não pode fazer o que tu bem entende, tu tem que respeitar os nobres aqui. Depois, vai ter o Henrique VII, que vai vencer a Guerra das Duas Rosas, as famílias da nobreza inglesa estavam disputando pelo reino naquela época. O Henrique VII vai sair vitorioso. Depois, ele vai ter o filho dele, o Henrique VIII, que vai romper com a Igreja Católica, instituir o anglicanismo. E o protestantismo, ele vai gerar muitas guerras civis e muita perseguição na Inglaterra. Os católicos, então, vão começar a ser perseguidos. E esse século XVII vai ser todo cheio de treta. E aí, vai ter o rei Jaime I, depois o Carlos I, e o Carlos I, ele vai tentar fechar o parlamento, impor mais impostos, e os nobres daí não gostaram. Os burgueses, né, tinham uma Câmara de Comuns, que era formada não por nobres, mas por burgueses, que também começaram a fazer muita oposição ao rei, se juntaram e fizeram uma guerra civil, acabaram vencendo e eles decapitaram o Carlos I. Então, isso era muito forte, né, tu decapitar um rei, por quê? Tu tá decapitando, né, tu tá matando alguém que teria sido escolhido por Deus pra governar. E o Carlos I falava muito isso e falou isso durante o seu julgamento também, dizendo, ó, meu, vocês não podem me julgar, quem pode me julgar é Deus. Mas os caras não quiseram nem saber, cortaram a cabeça dele. Daí, essa revolução, então, essa primeira revolução em 1640, é a Revolução Puritana de Oliver Cromwell. E ele vai instituir, então, um puritanismo, um controle dos costumes muito grande, vai perseguir católicos na Irlanda e na Escócia, mas ele vai ser declarado Lord Protector e a Inglaterra vai ser declarada uma república na época. Então, sairia daquela lógica de que o Estado é propriedade do governante, do monarca, e numa república, o Estado é uma coisa pública, é um bem nosso, um bem comum. Depois, o Oliver Cromwell vai morrer e vai, o filho dele não vai prosseguir com o governo dele e vão chamar, então, a família real, o Jaime II, para substituir, volta a família real, então, e volta essa dinastia dos Stuart. Até 1688, quando eles começam a ter medo de ter um rei cristão novamente, e eles destituem o rei, chamam uma outra família real, chamam a Maria e o Guilherme de Orange, e eles obrigam esses novos monarcas, então, a assinarem a Bill of Rights, a garantir uma liberdade religiosa, e, na prática, os nobres instituem uma monarquia parlamentar, quer dizer que o parlamento começa a limitar o poder absoluto do rei na Inglaterra, em 1688. Essa segunda parte da Revolução Francesa, que tiram o rei e colocam o Guilherme de Orange e a Maria no lugar dele, é chamada de Revolução Gloriosa, porque teria sido uma revolução sem derramamento de sangue, sem conflito, sem guerra. E aqui, então, para a gente finalizar, o conceito de Estado era debatido na época, e até hoje a gente debate qual é a sua função, o que o Estado deve fazer, quais são as suas obrigações, e a gente ainda pesquisa a história do seu desenvolvimento e do seu surgimento. A concepção atual de Estado, ela não aceita nenhum poder absoluto e acima da lei. Esse Estado moderno absolutista, então, como a gente conversou, não reconhecia cidadãos, direitos básicos universais, não era uma coisa pública, e ele não era laico, eles eram Estados religiosos. Então, se o meu Estado é protestante, ele, geralmente, no período moderno, ele vai perseguir católicos, ou vice-versa, as pessoas não tinham liberdade para escolher a sua religião. Hoje em dia, a gente defende que o Estado seja separado da religião e que ele defenda a liberdade religiosa de todos. A ruptura com o absolutismo, esses Estados vão se moldar durante todo esse período moderno, e eles vão terminar mesmo a sua formação ali no século XVIII e XIX, que é só aí que começa a ter mais nacionalismo e que começa a ter essa identificação do Estado com o povo, que o Estado é feito, é constituído pelo seu povo. Então, na Revolução Francesa, isso aí vai mudar, a gente vai estudar nas próximas aulas também. E ressaltar essa questão de que no Estado absolutista existia uma nobreza, que era um grupo social que tinha privilégios e que vivia ali, próximo do rei, na corte, sem ter uma função propriamente. E nessa corte aí, o que acontecia? Essa corte era um espaço de diplomacia, de intriga, de política, de resolver questões militares. Então, era um espaço de convívio dos nobres, mas também era onde era feita a política. E agora a gente vai nas nossas questões do Enem, questão 78 de 2021. Então, aqui a gente tem o primeiro texto e a gente tem que ver o que tem em comum entre o texto 1 e o texto 2 dessa questão 78 do Enem. Então, vamos para o texto 1. Macaulay enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do parlamento contra Carlos I em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês. Significou o primeiro confronto entre a liberdade e a tirania real. Um primeiro combate em favor do iluminismo e do liberalismo, contra esse absolutismo. E no texto 2, então, a Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade e não pelos desejos da velha burguesia. Na década de 1640, camponeses se revoltaram contra os cercamentos, tecelões contra a miséria resultante da depressão e os crentes contra o anticristo a fim de instalar o reino de Cristo na Terra. Então, o que esses dois textos têm em comum sobre a Revolução Inglesa e sobre essas demandas? Será que esses dois textos nos mostram a pluralidade das demandas sociais, como tinham várias demandas sociais diferentes? Parece que sim. Ele fala sobre como cada grupo estava defendendo uma ideia diferente aí. A homogeneidade das lutas religiosas? Não. Essas lutas, opa, essas lutas religiosas, elas eram bem diversas, então elas não eram homogêneas, não eram iguais. Será que era a unicidade das abordagens históricas? O que é unicidade? É aquilo que é uno, que é um. E aqui ele está falando que são múltiplas, está falando da pluralidade e não da unicidade, então também não é essa. Superficialidade dos interesses políticos, pelo contrário, está falando como esses interesses políticos eram profundos, eram importantes. E superioridade dos aspectos econômicos, também não, porque os textos mostram que eles tinham muitas demandas para além da economia. Então, a gente sabe que a nossa resposta é a A, pluralidade das demandas sociais. Esses grupos tinham várias causas distintas. E aqui a gente vai ter a questão 81 do Enem PPL de 2021. E eu sempre gosto de ler primeiro o enunciado e depois o texto para a gente ver o que a gente tem que pesquisar no texto, tá pessoal? Então, aqui ele está pedindo, a institucionalização política mencionada teve como uma de suas causas o êxito, o sucesso de alguns príncipes em... Então, o que esses príncipes tiveram sucesso em fazer? O que eles fizeram? Vamos ver o texto. O processo formativo do Estado desenrolou-se segundo a dinâmica de dois movimentos contraditórios e simultâneos, fragmentação e centralização. De um lado, fragmentação na medida em que os príncipes europeus tiveram de lutar contra o poder universalista do Papa e centralizador na medida em que os príncipes tiveram que lutar contra o poder político e militar de outros chefes políticos rivais. Nesse processo resultaram as características fundamentais do Estado moderno. Exército e burocracia civil permanentes, padronização tributária, direito codificado e mercado unificado. Então, essa institucionalização política mostra o sucesso dos príncipes em monopolizar o uso legítimo da força. A gente tinha conversado, então, que esse estrado centraliza o poder no rei e o rei agora é o único que pode prender, matar, mandar no exército. Então, ele tem esse monopólio da violência, da força, que antes estava dividido entre os nobres, entre os senhores feudais. Então, gente, esses estados nacionais surgiram no início da Idade Moderna. eu quero deixar aqui para vocês a indicação do filme sobre Elisabeth, A Era de Ouro, e também uma série sobre a revolução da pólvora, que é muito legal, e desejar bons estudos para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e partiu passar, gurizada. Música 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 Música